O que é o Sérgio? Nós estamos aí de novo. Eu e o Sérgio, a dupla da obsessão. Até não é uma coisa muito fora de propósito, não. O psiquiatra é meio obsessor. Nem que seja um obsessor que está tentando melhorar um pouquinho. E nós vamos falar um pouco sobre as repercussões perespirituais vinculadas à questão da droga. Rapidamente vamos passar por algumas coisas que o Sérgio trouxe-nos com propriedade. Lembrando que a sede do vício, aonde está essa situação, quando nós falamos da questão do vício, nós voltamos muito para os vícios materiais, as drogas e algumas outras situações mais visíveis, mas, na verdade, nós somos ainda uma grande massa de viciados e muitos de nós com vícios morais dos quais nós nem temos a ideia da repercussão na vida. Eu falo que, para caminhar, é só pensar no vício de falar mal da vida dos outros. A maioria de nós somos viciados. Às vezes eu levanto e falo assim, hoje eu não vou falar mal de ninguém, mas, depois que eu falei esse mas, vocês podem saber que o resto do dia é só falando mal dos outros. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao Espírito. É uma fala de Hahnemann numa mensagem contida no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10. Lembrando-nos, então, dessa nossa responsabilidade pessoal. E Kardec, no livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 7, afirma-nos que a carne só é fraca porque o Espírito é fraco. Toda essa condição e essa realidade pessoal de todos nós. E onde estaria essa predisposição de todos nós? Na pergunta 845, do livro dos Espíritos, feita por Kardec e aos nossos orientadores, esses Espíritos que orientam-nos dentro da doutrina, nos lembram esses itens. As predisposições instintivas são as do Espírito antes de encarnar. Essa fala é muito importante. Nós temos um trabalho, aqueles que já nos escutaram de outras vezes, no Hospital Espírita André Luiz, uma reunião de orientação espiritual sobre os casos dos pacientes. E a grande maioria dos nossos pacientes dependentes de álcool e de drogas tem histórias de vidas passadas envolvendo o abuso dessas substâncias. Ou seja, nós trazemos essa predisposição por já vivermos intensamente isso em outras vidas. que essas predisposições, elas podem arrastar-nos à prática de atos repreensíveis. Que isto pode ser secundado por Espíritos afins, mas que esse arrastamento não é irreversível. Ou seja, qualquer um de nós tem a capacidade de vencer essa situação. Quais seriam as causas do vício? Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, diz que nós estamos presos às mesmas necessidades de outras vidas, que isto acontece pela falta da nossa transformação moral e pelas nossas vinculações às mesmas posturas fisiológicas anteriores. Ou seja, por nos mantermos na mesma condição que era vingente em uma outra encarnação. Como acontece esse processo do vício? Essa palavrinha, um palavrão que o médico gosta muito, etiopatogenia, seria esse caminho até o surgimento de uma patologia. Então, nós já falamos isso mais cedo, a gente se afasta do amor divino, caímos no campo da insegurança, e isso nos leva ao egoísmo. E aí o egoísta faz uma opção por ter poder e prazer em detrimento do ser. Nós escolhemos os prazeres imediatos ao invés de buscarmos os prazeres definitivos. Caímos no campo das coisas mais voltadas ao exterior e não conseguimos caminhar na busca desse interior. Desta forma, a criatura que vive do ter, do poder, do prazer, ela tem uma falta de reconhecimento dos seus atributos internos. Ela não se reconhece portadora de bens ou de valores essenciais que fazem parte do ser. Por isso, ela vai buscar do lado de fora alguma coisa para substituir e satisfazer porque dentro dela ela não acredita que haja nenhum recurso para lhe dar esse prazer. Então, a isto nós estamos chamando de dependência primitiva ou espiritual. Essa dependência que todos nós ainda carregamos nessa nossa baixa estima e que leva o indivíduo ao vício porque ele não tendo esse reconhecimento interior, ele precisa repetir essas ações externas para viver um prazer imediato. Então, essa dependência primitiva causa uma valorização de objetos ou situações externas e nós passamos a ter uma auto percepção distorcida. Não acreditamos em nós e o não acreditar em nós leva a criatura a apresentar sentimentos de inferioridade, de medo, somos movidos muitas vezes por uma auto compaixão, agimos tentando justificar o tempo todo esses atos, essas ações pelas quais vivemos e cheios de culpa. dentro dessa situação o comum nosso é buscar estratégias de defesa, estratégias essas geralmente não muito felizes. Uma delas é o mecanismo de fuga onde o indivíduo caminha para doenças, para mentira, para autobajulação, para os próprios vícios, outros mecanismos é o da compensação, que leva-nos ao apego, ao consumismo intenso. Outros escolhem a autopromoção, têm que dizer que é, porque não é, como diz a música no Brasil, o homem que diz é, não é, porque quem é mesmo não diz. Quando a gente tem que falar muito das coisas e nos autopromover, que nos leva a essa busca desesperada de sobressair, é porque nós não acreditamos nisso em nós. Um outro mecanismo de defesa é a própria autodefesa, e as pessoas assumem essas máscaras de fragilidade, eu sou pequeno, sou incapaz, eu não dou conta, eu sou a menor das criaturas, que eu falo que isso é mania de grandeza, porque a menor das criaturas, pelo menos onde ela está, ela ganha o Guinness de ser a menor de todas elas. E um outro mecanismo de autodefesa, que a gente é especializado, é a maledicência, que é uma arma que a gente usa muito na vida, irmão é especialista nisso, se eu não dou conta de fazer, a melhor forma de mostrar para minha mãe que eu sou um bom filho, é falar mal do meu irmão, porque se ele afundar no barco, eu estou bem, e nós fazemos muito disso na vida, a gente fala mal do outro, para que a gente fique bem na fita, como diz o Brasil, a gente fica aparecendo alguma coisa. E uma outra situação, que é um mecanismo de defesa muito ruim, é a autodestruição, já que eu não presto mesmo, a melhor forma é acabar comigo, aí as drogas, as doenças, os jogos, os esportes radicais, as posturas rebeldes e constensadoras que levam o indivíduo a um sofrimento. Então, dentro dessa etiopatogenia, independente da ocorrência da obsessão espiritual, a gênese dos transtornos psíquicos está sempre no espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, e nós precisamos ter essa clareza. E quais são as repercussões dessas substâncias, dessa ação na nossa vida? André Luiz, no livro Libertação, através da psicografia de Chico Xavier, nos diz que os pensamentos, as atitudes, as palavras e atos criam no íntimo a verdadeira forma espiritual. e afirma-nos ainda esse benfeitor que cada crime e queda deixam aleijões e sucos horrendos no campo da alma mormente depois da morte do corpo densa. Ou seja, que as nossas ações, as nossas atitudes, elas vão se refletirem nesse corpo espiritual e quando negativas, elas vão produzir deformações perispirituais compatíveis com essa situação. Não nos esquecendo que essas substâncias como álcool, cigarro, essas drogas, elas têm um lado etérico que atua diretamente no corpo vital e na estrutura perispiritual, essa porção etérica que os espíritos obsessores buscam para se manterem no vício através das pessoas dependentes e esse lado etérico dessas substâncias vai atuar diretamente deformando esses campos espirituais. Em a Gênese Kardec no capítulo 14 diz o seguinte o pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados transmite-se de espírito a espírito pelo mesmo veículo e conforme a sua boa ou má qualidade saneia ou vicia os fluidos circundantes ou seja a nossa atitude pessoal em especial a questão da dependência ela vai viciar ela vai comprometer os fluidos ao redor da própria criatura não vai ser só uma reação pessoal mas há um comprometimento do ambiente e uma influenciação desse ambiente levando a um agravamento por abrir espaço por influir as outras pessoas a ação dessas substâncias sobre os centros de força o álcool e as drogas comprometem e violentam essa estrutura corporal física e ocorre uma ação etérica da substância e da própria mente viciosa do dependente sobre os centros de força levando uma abertura do espaço para a presença de entidades vampirizantes que vão compartilhar do vício ou seja o viciado ele compromete ele desvitaliza esse centro de força com isso ele abre esse espaço de canal entre o físico e o perispírito e essa abertura e esse comprometimento abre espaço para que os espíritos que são dependentes de droga e que já desencarnaram do álcool seja qual dessas substâncias compartilhe do vício ainda em a gênese no capítulo 14 kardec nos disse que o quadro dos fluidos seria pois o de todas as paixões das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria correspondente aos efeitos que eles produzem ou seja nós estamos falando aqui de vício o fluido que se manifesta nessas criaturas responde a ações e efeitos semelhantes àquilo que ele provoca no corpo físico então nós vemos por exemplo na questão do álcool o alcoólatra à medida que ele vai agravando o processo dele ele vai passando a ter inclusive deformações físicas ele incha o rosto fica vermelho ele passa a apresentar uma aparência mais comprometedora e isso se repete do ponto de vista perespiritual o espírito Luiz Sérgio que é uma entidade que pelo seu passado se vinculou às questões da droga e que fala muito sobre esse assunto nesse livro chamado Driblando a Dor ele diz que o perespírito é destruído quando não temos uma vida digna e é uma expressão dele que vai ficando remendado isto é enfraquecido até se deformar então nele nesse perespírito vai ficar plasmado tudo aquilo que a gente faz de bom e mal e por consequência no campo do vício essas deformações vão se manter enquanto não houver uma mudança as drogas elas atuam no perespírito influenciando diretamente as suas funções básicas quais seriam então as funções básicas do perespírito uma é de ser veículo do pensamento outra é ser agente das sensações o perespírito é o modelo organizador biológico para a estruturação de um novo corpo em nova reencarnação e é no perespírito que se encontra a nossa memória então essas seriam as quatro grandes funções do corpo espiritual o que que as drogas fazem então a nível do problema da transmissão do pensamento que é uma das funções do perespírito então cria-se uma afinidade com a matéria mental grosseira é importante lembrar alguns aqui podem não ter essa ideia o pensamento é uma energia é uma matéria que para nós ela não é perceptível mas ela tem densidade própria e conforme o nível dos nossos pensamentos ela pode ser mais grosseira ou mais rarefeita dentro do campo do vício voltado para o prazer da vida imediato por todas essas questões que o Sérgio já citou cria-se uma afinidade com uma matéria mental grosseira esta afinidade o uso de uma matéria mais grosseira do ponto de vista mental compromete no perispírito a sua estrutura o que leva a uma dificuldade para fluir o pensamento então à medida que se compromete aquilo que vem do espírito passa a não chegar a nível físico com facilidade porque há um bloqueio então à medida que a dependência se agrava o indivíduo vai ficando demenciado o pensamento dele empobrece muitas vezes fica preso a uma ideia única muito mais a questão da repetição desse prazer doentio do que qualquer outra coisa o dependente químico ele pensa só na questão da droga ele perde inclusive o interesse pelas relações sociais afetivas passa porque está muito vinculado à questão da vida física a mitomania que é a mania de mentir isso faz parte da doença o dependente químico ele mente mente pra ele ele mente o tempo todo nós recebemos muitas vezes o paciente no hospital o hálito dele já coloca a gente bêbado a gente fica tonto junto com ele e você pergunta você bebeu não tem muitos dias que eu não bebo é mas mesmo doutor tem uns três dias que eu não bebo eu não sei nem porque ele trouxeram ele nem fala isso com o mesmo tom que eu estou dizendo aqui porque ele não dá conta aí você vira pra ele eu tenho muito dizendo mas estou olhando pro olho do senhor isso me parece o senhor bebeu alguma coisa só de manhã doutor mais nada mas foi uma só uma dúzia uma caixa alguma coisa assim mas é uma só porque eles mentem pra eles né e eles passam a essa questão da maledicência de falar mal que eu bebo é porque fulano me fez isso neutrano né pra se justificar pra se esconder dessa situação e ele vai se encaminhando cada vez mais para um monoideísmo ele só tem uma ideia e a ideia dele é como obter a droga para ter o prazer constante dessa droga uma outra ação uma outra função do perispírito está ligado às sensações e a ação das drogas sobre esse campo né nós temos aí Gabriel Delany falando do livro espiritismo perante a ciência ele diz que né são as ondulações do fluido perispiritual que transmitem as sensações à alma e reciprocamente a vontade da alma quando essa matéria vai ficando mais grosseira a possibilidade de ondulação vai diminuindo então há uma lentidão na percepção por causa dessa estrutura perispiritual mais grosseira e nós vamos ver o surgimento de neuropatias né de comprometimento muitas vezes do sistema nervoso e as anestesias que aparecem muitas vezes nos pacientes que eles passam de não ter a percepção tão clara como a nossa né o usuário de crack no Brasil às vezes ele chega com a mão toda ferida de queimar para poder acender o fogo para o crack esquentar e produzir a sensação que precisa e eles não tem não reclamam dessa dor dessa percepção porque perderam essa capacidade seriam as alterações nessas ondulações que levam a uma percepção espiritual alterada como modelo organizador biológico o perispírito dessas criaturas depois que desencarnam né Gabriel Delany em evolução anímica diz que é ele o perispírito que contém o desenho prévio a lei onipotente que servirá de regra inflexível ao novo organismo e lhe assinará o lugar na escala morfológica segundo o grau de sua evolução é no embrião que se executa essa ação diretiva então o indivíduo comprometido nessa situação ele vai ter um corpo na próxima encarnação é com deficiências frutos do uso dessas substâncias e do comprometimento que essas substâncias levaram às estruturas físicas durante a dependência e temos e temos ainda a questão da ação do perispírito como uma função de guardião da memória Emmanuel diz em dissertações mediúnicas é também ele o perispírito a sede das faculdades dos sentimentos da inteligência e sobretudo o santuário da memória em que o ser encontra os elementos comprobatórios da sua identidade através de todas as mutações e transformações da matéria assim o uso das drogas vai comprometer essa memória nós vemos no caso mais específico do álcool há uma demência específica que faz esse comprometimento da memória que é a doença que chama-se o mal de Korsakov que fala ou melhor apresenta se manifesta como uma perda de memória principalmente de memória recente e que vai se agravando se o paciente não parar com o uso da bebida assim o dependente químico ele vai alterando tanto as informações que deveriam estar sendo transferidas para esse corpo perespiritual e sendo mantidas ou a possibilidade na medida que esse quadro se agrava de se ter acesso a essas memórias e o indivíduo vai tendo um vazio existencial outras repercussões no perispírito nós lembramos aí que o o afastamento do espírito desse campo real de vivência levaria a um desnivelamento dos corpos é como se o indivíduo já não tivesse encaixado perfeitamente surgindo segundo os amigos espirituais os sintomas da tonteira dessa leveza dessa perda de equilíbrio por esse efeito há um escurecimento do corpo perespiritual o indivíduo apresentaria uma aura escura uma aura grosseira e isto altera as trocas energéticas dificulta inclusive a ação dos amigos espirituais superiores para auxiliar a criatura porque ela na sua vontade foi construindo essa barreira energética e ela se mantém presa às suas próprias percepções as alterações então nas estruturas de veiculação das energias provocam alterações no campo da percepção espiritual e isso leva ao que nós chamamos de alucinoses a diferença entre uma alucinose e uma alucinação é que a alucinação seria uma alteração primária presente nos quadros psicóticos nos quadros de loucura e as alucinoses seriam essas alterações secundárias a uma alteração no cérebro produzida no caso específico aqui por essas substâncias químicas e é muito interessante que essas alucinoses geralmente elas são muito semelhantes umas com as outras nos pacientes dependentes então nos alcoólatros é muito comum eles verem lugares sujos cheios de teias de aranha determinados bichos formigas baratas ratos eles ouvem vozes que os chamam que riem que criticam deles no caso dos usuários de cocaína nos usuários de crack eles tem alucinações e percepções como se todo mundo o tivesse perseguido por quê? porque na verdade eles passam a ter um contato muito específico com determinadas áreas e situações no mundo espiritual vinculadas a todo esse processo o que nós vemos é que a droga adição ainda lentifica as funções psíquicas ela empobrece o conteúdo dos pensamentos ela anestesia as manifestações afetivas positivas as pessoas passam a não ter ligações se preocupar com família com alguém a preocupação é toda voltada para a droga e muitas vezes estimula as manifestações afetivas negativas e a agressividade deturpa as percepções cognitivas o que estimula as ideias persecutórias e as alucinações deforma as estruturas espirituais predispondo as otropia que é a deformação do perispírito manifestando-se em forma de animais todo esse processo é um processo bastante pesado quem enfrenta o problema da droga de são é um grande desafio tanto para o próprio paciente quanto para a família e até mesmo para nós que trabalhamos com esse tipo de paciente porque as energias são muito pesadas e eu gostaria de encerrar a minha fala trazendo para os irmãos um soneto da Alta de Sousa através da psicografia de Francisco Cândido Xavier eu acho que é uma mensagem muito importante para aqueles que vivem a situação da droga de são porque muitas vezes a gente tem a falsa ideia de estar abandonado na vida que a gente roga e que a ajuda não chega e essa benfeitora espiritual essa poetisa maravilhosa através dessas mãos abençoadas diz assim a todos nós meu irmão suas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas volve ao teu templo interno e abandonado a mais alta de todas as capelas e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado ouve o teu coração em cada prece Deus responde em ti mesmo e te esclarece sob a força eterna da consolação e compreenderás que a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina é a voz de Deus em luz de redenção muito obrigado Obrigado Aplausos